Hoje o vídeo é pesado, a melhor forma de você estudar online. É galera, o estudo online hoje no Brasil é uma realidade e você tem que saber o que você tem que fazer para conseguir extrair o seu melhor no estudo online. Fica nesse vídeo aqui até o final, mano, que eu tenho certeza que você vai sair daqui muito bizurado. Rope Rope, fala galera, se você não me conhece, eu sou o Abraão, aqui do canal Triunfo Militar, seja bem-vindo de volta ao meu canal. Cara, se você não for inscrito no canal, botãozão vermelho aqui embaixo se inscreva, ativa o sininho e vamos que vamos, beleza rapaziada? A ideia desse vídeo é te explicar o que você tem que fazer para conseguir ter o melhor desempenho no estudo online. Na minha época, quando eu estudava lá, quando eu passei para E.A. e para ESA, no mesmo ano, não se tinha curso online bom, até tinha ali no comecinho. Só que cara, não tinha na qualidade que tem hoje. Na minha época, você não conseguia estudar da forma que se estuda hoje. O bizu, cara, é você aproveitar a estrutura que você tem dentro de um estudo online para conseguir extrair o seu melhor e poupar seu tempo, principalmente para você não precisar se locomover, principalmente para você não precisar ter outros gastos a mais no seu estudo, porque você vai estudar da sua casa. É só você se ligar nessas dicas aqui que são simples de aplicar. Só lembrando de você me seguir lá no Instagram, canal Triunfo Militar, chega lá, me chama no direct que eu respondo a todo mundo. Primeira coisa, galera, quando a gente fala de estudo online, se eu, na minha época, como eu disse, tivesse um curso online bom, com certeza eu faria, porque isso ia poupar muito tempo meu, ainda mais que eu estudava e trabalhava. Você, no estudo online, você tem que ter, cara, o estudo da videoaula como a fonte primária do seu estudo. O que eu estou falando? É o primeiro contato que você vai ter com a matéria. Já teve vídeo aqui no canal que eu expliquei o método do Papel Insano, que é o método que eu defendo de estudos, onde você estuda, pratica, revisa e faz adaptação no meio do caminho. É o estudo, prática, revisão e adaptação. O estudo online, você está lá vendo a videoaula, você está assistindo uma aula, é só a fonte primária. Se você nunca viu aquela matéria, vai ser o primeiro contato que você vai ter. Depois da aula, aí vem as próximas etapas. É importante você entender. Quando você assiste a aula, logo depois, você tem que aplicar com exercícios. Logo em seguida, galera. Não tem essa de, ah, não, vou estudar teoria aqui, teoria aqui, teoria aqui. Aí você marca o edital todo de teoria. Mas não fez questão. Vai ser um mar de conhecimento com um dedo de profundidade. Você não vai ter profundidade no estudo. Por isso que você tem que ver a teoria e logo depois fazer exercícios. É muito importante. E só lembrando que na realização desses exercícios, você não precisa perder tempo copiando os exercícios. Muita gente me manda pergunta lá no direct falando isso. Eu preciso copiar os exercícios? Não. Você só copia os exercícios se realmente, dentro da questão, tiver algum conceito, alguma coisa que vai te ajudar a resolver as outras questões. Fora isso, copiar por copiar, para depois responder, não faz sentido nenhum. Você só vai perder seu tempo. Só pelos motivos anteriores, galera, de você ter a videoaula e você ter os exercícios logo em seguida, né? Você ter o PDF para você fazer as questões e depois conferir com a resolução do professor, já vale muito a pena você fazer curso online. Mesmo que você faça um curso presencial, ter um curso online ali como um apoio também ajuda muito. O curso do Triunfo Militar, galera, um curso online focado 100% no concurso da EA e 100% no concurso da ESA, dois cursos diferentes, está aberto. O link está aqui na descrição. Lá no curso, você encontra uma plataforma completa com base no edital, 100% focada no edital, do zero, mesmo que você não saiba nada, você consegue aprender. Mais de 3 mil questões resolvidas em vídeo, super planilha de estudo, tudo dentro da plataforma organizada da melhor forma possível para você chegar e estudar. Como eu disse, mesmo que você nunca tenha estudado, você consegue correr atrás de tempo perdido com a estrutura que o Triunfo oferece. Você vai ter questões, você vai ter aulas teóricas, você vai poder ver onde e quando quiser e pode estudar pelo PC ou pelo celular. Lembrando, o link está aqui na descrição do vídeo, beleza? Agora, falando do estudo da aula em si, você tem que ficar ligado que você tem que entender qual é a melhor estratégia para você estudar. Ah, Sargento, existe uma receita de bolo? Não, não tem uma receita de bolo clara que funciona para todo mundo. Você vai ter que ver no seu dia a dia. Eu, depois que eu fiz o concurso da EA, vendo algumas vídeo-aulas específicas de determinadas matérias, tinha algumas que eu precisava parar para conseguir copiar alguma coisa, pegar o raciocínio do professor, entender, explicar para mim e tinha outras que eu seguia, deixava fluir. É legal que você não pare muito, independente, cara. Se você precisar parar alguma coisa aqui ou outra, beleza, para anotar, fazer alguma coisa. Agora, pô, não vai parar para ficar mexendo no celular, coisa assim não, beleza, rapaziada? Estou falando só do estudo em si. Se você precisar parar, que seja uma coisa esporádica. Agora, se você conseguir seguir uma linha de raciocínio, deixar a aula fluir, anotando as informações, seguindo, como se estivesse numa aula presencial, melhor ainda. E com certeza o que vai fazer você render no estudo é encarar o estudo de maneira profissional. Por que eu estou falando isso, sargento? Pô, você está na sua casa estudando online, todo dia lá você tem o seu curso para estudar, você começa a não querer priorizar realmente o estudo, você começa a fazer outras coisas primeiro do que estudar, você acaba deixando o estudo ali de lado, você vai ficar para trás, porque você não vai encarar seu estudo de maneira profissional, mano, e você vai se arrebentar na prova. É muito importante, galera, ter que encarar de maneira profissional, estipula o horário que tu vai começar, principalmente o que você vai começar. Agora, quando tu vai parar, não é tão importante nesse primeiro momento, mas começar é muito importante. Amanhã eu vou começar a estudar 7h45, você vai lá, senta a bunda na cadeira e vai estudar às 7h45 que tu vai estar lá pronto para estudar, mano, de maneira profissional, encarar isso, estipular o período de tempo que tu vai estudar também, né, a quantidade de horas e também a quantidade de dias, né, que você vai estudar durante a semana, se você vai descansar no domingo ou não, se você vai estudar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, vai depender da sua rotina, se você trabalha ou não trabalha, o horário, mas é muito importante que independente do horário que você escolha, que você cumpra esse horário com todas as suas forças, mano, você tem que se dedicar de verdade nisso. E lembrando, é claro, galera, você tem que tornar o seu estudo versátil, tem que ser dinâmico, não tem que ser aquele negócio, galera, que tu vai ligar lá a videoaula, tu vai imaginar que tá numa Netflix, que você tá deitado na poltrona, que tá deitado na cadeira, tá jogado lá vendo a aula, não, cara, tem que tá ativo a todo momento, tem que ser dinâmico, é rápido, rapaziada, não é ficar parado procrastinando, aproveita o tempo, elimina distrações, tira distrações do seu quarto, pegue aquele espaço ali que você tenha, independente da sua casa, você tem que ter seu espaço ali, no momento que você vai chegar, vai sentar e vai estudar, você estude de verdade, coafico de forma dinâmica e não seja passivo, você não pode encarar uma videoaula como se fosse um filme, e você tá lá assistindo por assistir, não, você tem que tá ativo ali a todo momento, não, porque o professor falou isso? Pô, mano, essa dúvida aqui, vou anotar pra tirar depois, fazer esses questionamentos na hora que tá estudando é muito importante, porque você vai colocando o seu cérebro em atividade e vai chegar no momento, você vai conseguir estudar de uma forma muito melhor, muito mais prazerosa, e você vai conseguir manter isso aí com constância até o dia da prova. E o estudo, online ou presencial, ele se baseia na mesma coisa, é você completar o edital, o edital é as matérias que caem no seu concurso, você tem lá um curso preparatório, por exemplo, o curso do Triunfo tem lá as matérias, você estudou a matéria, você pega o seu edital, risca aquela matéria do edital, depois que você fizer os exercícios daquela matéria, você vai estudando, aula por aula, vai completando o edital, vai fazendo os simulados, vai fazendo aula de revisão, o que for, e você vai chegar na sua prova altamente preparada, pronto pra ser aprovado. Faça isso, cara, que você vai ter resultado. Se você gostou desse vídeo, cara, deixa aqui, seu comentário é muito importante pro crescimento do canal, deixe também sugestões de novos vídeos, eu sempre tô lendo as sugestões de vocês, agradeço de verdade, galera, e não deixe também de assistir nossos próximos vídeos que eu vou estar colocando aqui no card, assista, venha vibrar com a gente, tamo junto, rapaziada, é nóis, bom papiro pra vocês, valeu! E aí 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 E aí